O mercado de trabalho continua sendo pauta aqui no nosso BG. A maioria das empresas exige experiência na hora da contratação e a grande dificuldade de muitos jovens é justamente essa. Como ter experiência se não se tem a primeira oportunidade? Por isso, os cursos técnicos têm sido a opção para quem quer desenvolver habilidades necessárias para atuar no mercado de trabalho. E para quem não está mais em idade escolar, essa acaba sendo uma boa opção de formação mais rápida e prática. A Kélita sempre foi vaidosa e desde muito nova ajudava a mãe a vender semijóias. E o que era apenas um passatempo, se tornou uma possibilidade de carreira profissional. Ela queria uma qualificação que não demorasse tanto tempo para concluir, mas que já conseguisse aplicar na prática no negócio com a mãe. Foi aí que ela decidiu fazer o curso técnico em administração. Sempre gostei dessa área, porém eu tinha algumas dúvidas se realmente era o que eu queria seguir. Porque ela sempre me passou, né? Filha, trabalha comigo, vamos seguir aqui na empresa. Porque os pais sempre querem que a gente dê continuidade no que eles criaram. E eu tinha essa dúvida. Quando eu entrei na SATIC, que era para escolher os cursos técnicos, eu pensei assim, eu vou fazer administração, porque ali realmente eu vou ver se eu gosto ou não dessa área de empreender. Muitos estudantes têm optado em fazer cursos técnicos por conta das aulas mais práticas e que se assemelham ao que é exigido no mercado de trabalho. E na área administrativa, por exemplo, um erro pode ser fatal para a saúde financeira de uma empresa. De eles entenderem e compreenderem, vamos supor, a receita, a despesa, o custo fixo, o custo variável, o cálculo, né? Quando eles se deparam com o cálculo de um produto, o preço de venda, que tem que ser definido um preço de venda, ou o custo de um produto, aonde eles começam a analisar a questão do imposto, né? Assim, tudo isso de imposto, a gente paga tudo isso de imposto, a gente não tinha essa percepção. Então, aonde eles têm esse choque de realidade. Na era das redes sociais, saber se vender e mostrar o trabalho feito é quase tão importante quanto, de fato, ter um trabalho de excelência. Ninguém compra aquilo que não conhece. E saber se comunicar é fundamental. Eu era muito envergonhada. Então, eu não falava em público, trabalho em equipe, eu não conseguia, assim, ter uma conversa com as pessoas. E quando eu entrei realmente no curso técnico de administração, isso me abriu muito. Hoje, eu digo mesmo que eu consigo falar em público, consigo gravar vídeos, porque a gente tem muito isso na nossa empresa, por conta do curso técnico. Me ajudou muito mesmo nessa área. Se a gente for parar para pensar, há 10 anos, o mundo em geral e o mercado de trabalho eram bem diferentes. Hoje, estar matriculado em uma instituição de ensino e participar das aulas não é necessariamente uma garantia de sucesso. É preciso ir além. Ter uma causa social, ser proativo e ter inovações ajuda cada vez mais a ficar perto da tão sonhada realização profissional. Hoje, as instituições e cursos já procuram orientar os alunos sobre ter um propósito, algo que vai além das habilidades técnicas. É fazer com que, por meio do trabalho, ocorra uma transformação no ambiente. Quando eu falo dos projetos, porque eles vivenciam uma outra realidade. Nós já desenvolvemos um projeto em parceria com a Abadeus, que foi da questão que, também pautado no Garage Sale, a venda, todo produto, todos os livros, um tempo atrás, aquele valor arrecadado foi convertido em compra de absorventes, que foi destinado ali a Abadeus. E aí eles se depararam com uma outra realidade, que não é aquela realidade que eles vivenciam. Então, quando tu traz os alunos, tu leva os alunos para uma realidade social também diferente, não só empresarial, mas social, a mudança é muito grande. A visão deles é muito grande. No caso da Kélita, o propósito é encorajar outras mulheres a entrarem no mundo do empreendedorismo. Nós sempre tivemos esse propósito de ajudar as mulheres a crescerem, a ter uma renda extra. Para que isso seja possível, é necessário saber lidar também com pessoas que têm diferentes tipos de criação, cultura e gostos. É um adolescente, é um jovem, e que idealiza muitas vezes o mundo. Idealiza aqui no mercado de trabalho, nas relações. E quando ele vai para um ambiente empresarial, onde ele percebe que o meu mundo não era assim, o mundo no mercado é diferente, onde eles sentem mais dificuldade na relação com pessoas. Então, por isso que quando a gente traz uma análise para dentro do curso, a gente busca trabalhar esse processo com eles, trabalhar com as diferenças. A área de gestão de pessoas me ajudou muito, porque a gente sabe que no dia a dia lidar com pessoas é muito difícil. E na empresa, antes, a gente não fazia uma seleção, uma entrevista de emprego, era mais assim, eu tenho uma conhecida aqui, vamos colocar na equipe. E agora não, a gente faz toda a parte de entrevista de emprego, faz uma seleção, e isso me ajudou muito. Certas experiências são adquiridas somente com o tempo, mas ter aulas práticas e contato com profissionais, ainda quando se está no ensino regular, faz com que o aluno esteja mais preparado para a realidade do mercado de trabalho, e que assim possa se desenvolver tanto profissionalmente, quanto no lado pessoal. Que ao longo dos dois anos de curso, os alunos fazem visitas às instituições, às empresas, e claro, também conhecem as teorias, e depois lá na quarta fase, eles têm o que? O projeto do quê? Que é o projeto de empreendimento de conclusão de curso. E aí é uma consultoria que eles oferecem a pequenos empreendedores aqui da região, então pequenas empresas, pequenos negócios, uma padaria, uma oficina, uma sorveteria. Parando para pensar, um adolescente de 17 anos, já com essa visão de mercado de trabalho, isso é muito interessante. No caso da Kélita, o técnico em administração serviu como base para ingressar na graduação de publicidade e propaganda. Tudo isso agregando ainda mais no negócio da família. Quando eu finalizei ele, foi um sentimento assim de que realmente agora eu estou pronta para encarar o mercado de trabalho. Por mais que é uma empresa da minha mãe, muitas pessoas pensam, né? Ah, é fácil, ela foi trabalhar numa empresa familiar, mas não, são muitos desafios que a gente tem que ter. Então, às vezes, com os meus colegas, eu percebia que algumas coisas eu já tinha uma base um pouco maior, que eu já trouxe do curso técnico de administração. Desafios, experiências, grandes exemplos. A gente tem mostrado aqui no Balanço Geral, na nossa programação. Esse é um tema extremamente caro para a gente, muito importante para a gente.